Opa! Oi! Boa tarde! Essa é bem sua. Está bem? Está bem? Está bem. Por que você liguei? Meu filho, eu já vi uma cor de peru, ela é de montanha, minha. Ah, não lembro. Fico de bom lente. Esse é bom rapaz, bom rapaz. Difícil próprio. Estudioso. Estudioso. E na escola? Mas sim, estude, tem uma escola alta próprio. Opa! Eu vou querer que a intimidade que eu tenho, não sei qual é agora? Mantenha, mantenha assim quando você colher. Não é. Eu colher a minha filha. Olha essa! Olha a minha filha. É famoso, meu. Olha o meu, gente. Olha o meu, gente. É famoso? Não, olha o meu. Olha o meu. É o meu, gente. Olha o meu, gente. É o meu. Desculpa. 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 Tá bom. Fica dentro. Fica dentro. Tem que estar comendo. Ok. Fica dentro. Conta mais daqui para o seguinte. Já? Ok. Pode ir atrás. Traga dentro. Entra dentro. Está bom. Está bom. Estou falando com o famoso humano. Mãe, morre tudo. De nada, por favor. Desculpa,orial. Desculpa, Desculpa. 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 Melhor acumular a conta de ser famoso. Mas eu penso, mãe, chafo ule. Porque ela está com a mantinação. Agora agora é famoso. E famoso. Uma, é o outro, é o nosso, eu não tenho de vir, gente, então o que você falou?